Sibéria vai ficar 12 graus mais quente esse anos de 2020, diz Juscelino Luz Águas de Lindóia, 30 de abril de 2020 Juscelino Luz alerta sobre as mudanças climáticas, em maio, as temperaturas da superfície em algumas partes da Sibéria subiram até 10, 5 graus acima da média. Segundo Juscelino Luz, ativista, ambientalista e orientador espiritual, vem há anos alertando dessa possibilidade, tais temperaturas anormais provavelmente vão registrar, na Sibéria apenas uma vez em cada 100 mil anos sem o impacto da mão humana e do aquecimento global. Para Juscelino Luz, as mudanças climáticas, é um sinal, sem dúvida, alarmante, embora o especialista sublinhe que não será apenas o mês de maio que vai ser excepcionalmente quente na Sibéria. Todo inverno e primavera terão períodos repetidos de temperaturas da superfície acima da média, nota, acrescentando que, embora o planeta esteja aquecendo na totalidade, isso não vai acontecer de maneira uniforme. A Sibéria Ocidental destaca-se como uma região que mostra uma tendência de aquecimento com variações maiores na temperatura. Até certo ponto, grandes anomalias na temperatura não são inesperadas, explica. Porém, o que é incomum é o longo período durante o qual estas temperaturas excepcionalmente altas se têm vindo a registrar, e poderá subir e chegar até o total de mais de 12 graus acima da média normal. Este inverno será o mais quente na Sibéria desde que começaram os registros há 130 anos. As temperaturas médias serão até 8 graus mais elevados do que o normal nessa época do ano, garante, no que lhe concerne, Juscelino Luz. Juscelino Luz, estima que 2020 possa vir a ser o ano mais quente de que a registro, em grande parte devido à onda de calor que se tem vindo a registrar, ao longo dos últimos meses, na Sibéria, embora destaque-se que, este ano, houve uma queda significativa nas emissões globais de dióxido de carbono durante o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19. Segundo Juscelino Luz, as temperaturas nas regiões polares estão aumentando rapidamente porque as correntes marítimas transportam o calor para os polos e as camadas de gelo e neve acabam por derreter. Ele alerta para a questão do dejeiro que, dizem, poderá ter estado em parte na origem de um enorme derrame de combustível no Ártico, que levou o presidente russo, Vladimir Putin, a declarar o estado de emergência na cidade de Noriúsk. Além disso, notam que o aumento das temperaturas poderá estar diretamente relacionado com os incêndios que têm vindo a assolar a região e uma praga de traças que corroem as árvores. E com grande emissão de dióxido de carbono na atmosfera e o desmatamento que cresce muito a cada ano, levando ao aquecimento dos oceanos e colocando a vida da raça humana em perigo. Precisamos mudar nosso meio de vida e reduzir a destruição em pelo menos 60% se não conseguimos fazer melhor, finaliza. Juscelino Luz Mário Ronco Filho Jornalista Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha. Jornalista